Patrícia Nunes de Souza, de 31 anos, é acusada de matar o próprio marido a golpes de faca. Ela nega o crime. Não matou, eu não matei não. O que aconteceu então? Mas foi uma briga, mas matar ele eu não matei. No depoimento prestado aqui na delegacia, Patrícia disse que passou o dia com o marido e juntos eles consumiram bebida alcoólica. Ela conta que ele tinha muitos ciúmes dela e por esse motivo acabaram discutindo e brigando. Ela afirma ter levado vários socos e até ter sido vítima de uma tentativa de enforcamento. Ainda de acordo com o depoimento da mulher, depois de tudo isso, ela saiu para comprar cigarros e quando voltou, viu o corpo do marido no quintal ao lado, já sem vida. Já achei encanguentado por lá no trinheiro. Descendo para o corpo. Nesse momento você tentou fazer alguma coisa, falar com ele? Tentei sim, tentei. E aí? Vai. Não vi resultado, voltei para casa, completamente gnosteada. Segundo o delegado responsável pelo caso, Patrícia não vai responder pelo crime de homicídio porque não existem provas suficientes. Mas foi registrado o flagrante e a delegacia de homicídios vai investigar o caso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL